Você pediu e eu vou atender. Tietê, comenta desfile. Vambora? Bora descomplicar? Hoje eu vou comentar um desfile muito especial. O desfile Metier d'Art da Chanel. Mas antes disso, você é inscrito? Se você é inscrito, já ativou o sininho? Essas coisas que são tão cansativas, né? Ativa o sininho e aperte em todas. Tietê, já fiz tudo isso. Compartilha. Já vai deixando seu like. Porque hoje a gente vai descomplicar no castelo. Bom, segundo o Yogi, eu já estou bem Gabrielle Chanel. Porque, vou te contar, teve veludo. Olha o spoiler. Chanel Metier d'Art. O que é Metier d'Art? Você quer saber? Escreve aqui. Tietê, eu quero. Eu vou fazer um vídeo contando para vocês quais são os Metier d'Art da Chanel. E mais. Esse desfile que a gente está para ver foi feito no Chateau Castelo de Chenonceau. Que fica na região do Vale do Luar. Luar é um rio que corta a França. Esse castelo fica justamente nesse vale sobre um rio que se chama Cher. Ele vai de uma margem a outra margem do rio Cher. Um castelo que também tem muita história. Porque foi nele que viveu Caterina di Medici. Uma italiana filha de banqueiro que casou com o rei da França. E quando chegou lá, ele tinha uma amante. Aí, quando ela viu que esse castelo era lindo, ela falou, eu quero esse castelo para mim. Mandou a amante embora, ficou com o castelo. E aí, é uma história longa, tudo na Renascença. Que segundo Virginie Viard, a Chanel era apaixonada pela Renascença por causa dos babados. Vamos ver o desfile? Ah, só mais uma coisinha. Sabe qual era a insígnia, a marca dessa Caterina de Medici? Para mostrar que era ela mais ela? Ela não colocou a letra dela com o maridão, não. Ela botou dois C's de Caterina. Eu mais eu e eu. Até porque ela ficou viúva. Não é que é igual o C da Chanel? O mesmo monograma C e C de cocô Chanel, mas no caso dela, Caterina e Caterina. Bora ver? Começar aqui. Pegar essa versão. Olha, Le Chateau de Dames, Metier Dar. Ficou conhecido como Chateau de Dames. Olha aí, é Kristen Stewart, que é a embaixatriz da Chanel. Chanel foi a única convidada, até porque foi a única permitida pelo governo da França por causa do Covid. Ela faz essa pose meio Chanel, já bem mostrando essas insígnias de Chanel, né? Os signos da Chanel, a camélia e a pérola. Aqui, esse laço, a Virginie Viard falou que tirou a inspiração de uma coleção de 1983 do Karl Lagerfeld para a Chloé. O quadriculado que tem um lado de opera art dos anos 80, que é uma coisa que a Virginie flerta muito, mas ela diz também que tem a ver com o piso desse palácio, que faz esse jogo preto e branco, que é um jogo muito importante, esse jogo de cores da Chanel, né? Preto e branco. Aí a gente tem os botões feitos especialmente. Esses botões fazem parte do Metier Dar, por isso que eu estou falando. Uma coisa curiosa é a gente ver a legging com a mini saia. É uma proposta que ainda não tinha surgido na Chanel, mas volta forte. A gente não via há muito tempo, olha, a legging com short é uma forma de você continuar usando uma peça curta, mas protegida para o frio. A cintura marcada. Olha, os bordados Lessage, que é uma casa também que já há muito tempo a própria Coco Chanel trabalhava com Lessage. Esse jogo preto e branco foi bem elaborado, couro, com uma pegada um pouco rocker, que é a cara da Virginie Viard. Então, a gente tem o rosa claro, o azul clarinho, o cinza, fazendo contraste com preto e branco dentro dessa modelagem nova de legging. Que isso é que bateu muito, tá? As flores também que a gente vai ver em toda coleção, olha, capa que a gente pode usar a capa como uma referência, tanto do Lagerfeld quanto da Renascença, né, capa dos mosqueteiros, esse tipo de referência foi abordado pela Virginie Viard. As flores, ela diz que também se inspirou nos jardins, o castelo tem dois jardins muito importantes, um foi fundado pela Diane Poitier, o outro pela própria Caterina de Médici. A Montex, a gente vai ver um, já já, um cinto belíssimo, olha, isso me parece jeans, gente, eu não sei se é, tá? Porque eu não vi as peças, mas me lembra o que vai de encontro aí a essas, olha o azul, a essas referências da Virginie. O bordado e o léssage, bolsa, como sempre a gente vê, bolsas e sapatos que são peças que vendem muito. Olha, as flores do jardim. As flores aplicadas são do Lema Rie. Outra coisa que também disse Virginie Viard que inspirou foram as tapeçarias. Das tapeçarias teriam saído essas inspirações de estampa que nós vimos aí. O tweed, que é um tecido já da marca que a Chanel falou que o tweed existia, mas ela fez um bom aproveitamento dele, melhor do que o que já tinha sido feito. É um legado da Maison Chanel. O equilíbrio entre a estética que a gente vê aqui, a fluidez, o preto bem trabalhado. Olha que trabalho lindo de bordado do léssage, da Maison léssage. E olha aí, a pérola, que também é outro legado da Chanel. A gente vê essas do legado, símbolos da Chanel com a estética da Virginie Viard. Que aí tem muito couro, tem muita coisa com essa pegada punk rock um pouquinho, jovial. Essa peça miraculosamente em dourado, que a Virginie tem uma preferência pelo prateado. Muito grande. Olha lá. A Gu-San, que faz toda essa parte de bijuteria fina. Olha, toda essa parte também foi inspirada nas treliças. Uma coisa que a gente tem desde o desfile passado, são peças para o cabelo, que vem cada vez mais sendo elaboradas. Esses bolsos frontais, são bolsos que a própria Coco Chanel usava muito. Então, é sim uma referência da marca. De novo, o babado que eu comentei com vocês, que vem de origem da Renascença. Sempre na Chanel, olha aí o headpiece, que é importante. Sempre na Chanel a gente vê os símbolos da Chanel sendo retrabalhados e trabalhados mais uma vez. Sempre eles são muito bem explorados. Assim como a pérola, a logomarca, a logo C, o tweed, os botões. As luvas que são da coça, que é de luva, justamente com a mesão de luva. Esses toques de brilhinhos também foram bordados por cima do próprio tecido. A gente vê essa questão de casacos longos, que é algo que tem sido muito falado, até mesmo nos Estados Unidos. O retorno dos casacos longos em lã. Então, uma vez que a gente se adequou tão bem a usar aqueles casacos em nylon, com aqueles gomos, agora a gente já assiste a uma tendência de retorno dos longos casacos em lã. Renda, renda bordada, o preto sempre algo muito presente na Chanel. Os dois braceletes, que era algo que a Chanel também usava muito, que ela elaborou com o Conde de Verdura. Esse legging enveludo, rebordado pela Alessage, foi algo que chamou muita atenção e atraiu a curiosidade, o apreço da crítica. O prateado, como eu falei, que é uma preferência da Virginie Viard. Curioso é que a Virginie foi ainda jovem a um desfile Chanel, a convite de amigos da família, e ela não gostou. Anos depois, ela foi trabalhar lá na Chanel. E hoje ela é a diretora criativa da Chanel. Uma coisa que lembrou muito a Virginie nesse Chateau de Chenançois foram os móveis que lembram aqueles da Casa La Pausa, que era uma casa de praia que a Chanel tinha em Roquebrune, no sul da França. Se a gente observar que isso daí vai poder declinar depois em uma outra coleção, a gente vê logo os decotes, a gente pode observar as babadas. Isso aí foi inspirado, esse bordado em forma de treliça foi também inspirado no jardim do castelo, do Chateau de Chenançois, que é onde se desenvolveu. Inicialmente esse desfile ia ter 200 convidados. E aí todo mundo assistiu online, ligado dentro do canal da Chanel. Os casacões longos que eu comentei com vocês. Tem muito vestido de noite, muito vestido de festa, é uma roupa extremamente elaborada. Olha aí o castelo nessa estampa. E esse é o cinto que causou, porque é um cinto que coloca o castelo como peças de Lego. Ele foi feito por uma casa que chama Montex. Ele fez esse cinto, ele é todo em pequenas lantejoulas, tá? Em pequenas paetês, que ficou parecendo como tijolinhos. Ficou parecendo uma coisinha de Lego. Quando se vê de perto, assim, foi a intenção dela e a declaração sobre esse cinto. Que é o cinto, a maior peça, assim, de desejo da coleção. Aí o final. A gente tem de lembrar que onde está acontecendo o desfile é justamente essa galeria que liga as duas margens do rio e é onde aconteciam os bailes. Por isso é tão vazio, porque aí a gente tem de imaginar várias pessoas em pé, dançando, aquela coisa toda, um sendo apresentado ao outro. Fora que nessa época não existiam mesmo tantos móveis. O tuíde. Toda essa parte de millinery, que é a parte de passamanaria, também é outro metiedar. O castelo. Vocês podem ver onde está acontecendo a distância. Mais uma vez, muito preto e branco. E tenho certeza que essa lag em Chanel vai, assim, arrebentar de causar desejo e também imitações, né? Porque, afinal de contas, olha aí a Virginie Viarda sendo aplaudida pela Kristen Stewart, que é a embaixatriz da marca. Olha aí o castelo. Olha aí o castelo. Espero que vocês tenham gostado. As fotos foram feitas pelo Jürgen Teller, dessa coleção, o que é uma coisa bem bacana. Porque, em outras ocasiões, a gente ficou meio que sentindo falta de umas fotos bem elaboradas, com um fotógrafo de, realmente, de peso. Porque, se vocês lembrarem, o Karl Lagerfeld vinha assumindo essa posição. Já há alguns anos ele fotografava, também, as suas próprias criações. E aí, com a falta dele, também ficou esse pedaço aí, ausente. Esse hiato. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí as falhas, que vai ter que te falar muito rápido, né? As pessoas falam que eu falo lento, nessas horas é mais difícil ainda. Um beijo. Se você quiser saber sobre metiedar, escreve aqui, eu falo pra vocês. Se vocês querem saber mais sobre o Chanel, também, TT me conta. Um beijo.